A vida tem muitos, tem muitas curvas, você tem que saber curvar, porque alguém que não curva, tá vendo? Aí já estão na parte, já, você vê que a gente é bem bonito, na hora da curva, né? Porque você consegue, a mulher que não é que gosta, só já que eu vi que estão assim na discoteca, ele está a três horas de pé só com um copo de uísque assim. Eu não gosto desse, depois também se viu o velho uma semana já, ele pendurou, porque afinal ele não curva. Porque a gente assim que te segurou, ele faz com você, é peso, né? Então, cuidado com os grossos. É um conselhador das minhas irmãs, quer dizer que depois vão só te chamar bandida, não, escolhe bem. E você também, você vai já apontar, escolheu, tá bom, nada, mas não é por aí, né? Mas pronto, você não pôs os dois a escolher, por que que a gente, não é o que? O que você que me levaram, que me dá, não vai te dar o que a gente. Dá, eu não peço com a mola. Quem te viu e quem te vê, não é por aí. Eu também não conheço, eu não conheço, gostei. Sim, mano. Tá só grosso? Tá só grosso? Não, não confundo. Não confundo. Quem me conhece sabe que pode ser por pra muito tempo. Pronto, mas pronto, eu dou opinião, eu tava magro, eu sempre fui atleta, desde os meus 11 anos. Sempre gostei do time. Então, há tempos voltei, ali, cara. Tô pra amizar o artista, que quiser confundir o voo, é que tá roado. Eu sou o meu, que expliquei nada, né? Eu sou o meu junto à vontade. Então, esse é o grupo que já me pertence. Só que estou a usar bolusas pequenas. Tô aí, comprar roupa na missa? Na missa, né? Pronto, voltando aqui, um amigo polidor. Mustão também polidor. Aqui mesmo também, que mustão, mas tem palma também, tem uns maio que vão falar. Mudou o destino, eu tava fosco no mercado. Mas não, polidor já faz música. Ou escreve um produto, ah, o poeta é que tá aí. É normal. Se também se vêem, cadê, o senhor tá a cantar. Eu canto há muito tempo. Eu, o meu senhor sempre teve uma banda no palco. Tô a mentir. Os capipitos não sabem mais o sumir. Sabe. Sempre teve uma banda no palco, mas também se eu vejo... Eu canto, eu gosto, eu amo música. Desde pequeno, sempre amei música e dança. Ninguém me conhece bem no meu tempo. Debaidarino. Eu já fui style. Então, mudança, muita vez nem bem vista. Quando a gente quer, sempre mudança, tem que vir coisa boa. Pô, se vocês batalhassem mais ou menos, não, não tá bem, me enrochou. Tem muitos também que a mudança não lhes foi grande coisa, não foi a melhor opção. O que caralho? Ei, 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 ei. O Mr. Cap? O Mr. Cap havia um fujo. Ele começou a fazer de fuê, lá, 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 lá. Abafo o gás, abafo o gás. Abafo o gás ali. Ah, eu se f***. O Mr. Cap, tá vindo, ué, 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 correu. Também não tá batendo mais nenhuma música. O Mr. Cap, mas mudou porque... Não, o rap nunca foi nosso. Sois, mas pronto, só a escolha que muita vez você faz. Você ainda não viu. Você pode fazer uma escolha pra mudar. Tem que saber pra onde vais. E como será? Não é só ir pra entender a pão, não. Respeita o pão. Oh! Oxe, é um amigo do Tomás. Nem um amigo só de falar porque é da seleção. É um amigo que vai na minha casa. Janta, almoça, descansa. Só um pouco que tem esse privilégio de chegar em mão comigo. Entrar e descansar. Um sofá de comprimento do cara. Carlos Moraes. Tá lá na porta da cana. Como é o índice bem? É meu filho, meu irmão. E vai esperar pra cara. Todo irmão quando ele chama. Carmo! Eu vi o que na porta da cana. E eu vi o que na porta da cana. E eu vi o que na porta da cana. Carmo! E o portanto de engravidar é agora. Carmo já depois deixa aí. E o que eu vi? Essa vida da fama é fodida. Quem dá mais aí? Além do meu amigo, eu tenho que falar. Ô Mingas! Ah, não me demorou. Ai, menina. Não, não. Uma sombra de má para essa seleção. Por favor. Agora o que me doi. Vamos falarmos já. O que me doi na seleção. Vou te falar. São Paulo. Não estou a falar isso para ofender os jogadores, mas esses gays deviam ser também já ricos. Olha o que eu estava trazendo boas coisas, o país tem que reconhecer, meu Deus. Vemos também os cantores, os artistas, mas nós também somos pobres. Temos que fazer bem o clima do coração para ter um e dois recondições para o parecer bem, porque nós também temos que ver da nossa imagem. Só fazer homenagem depois de você morrer para o meu rujá. Olha só o chão que aparece é homenagem. Homenagem aí de todos. Todos os jogadores que nem gostam, homenagem aí de todos a vecina do lado. Homenagem aí de todos a vecina do lado. Homenagem aí de todos a vecina do lado. Eu estou levando aqui uma no manhã. Homenagem aí de todos a vecina do lado. Então, as pessoas de direito, peço, faz favor, vão nos reconhecer já enquanto vivos. Porque nós precisamos. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?